Eu separei o que eles disseram sobre o preço dos combustíveis do que promete menos interferência do governo àquele que diz que haverá o máximo de interferência do governo. Tudo isso em termos relativos, em relação ao outro. Eu comecei por Jair Bolsonaro e terminei por Ciro Gomes. E ali no centro, entre um e outro, eu coloquei algumas opiniões. Vamos começar então. Eu vou passar aqui logo para vocês. O primeiro participante a falar a respeito foi Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Notem na fala do Jair que ele é pouco específico. É uma característica dele, particularmente nessa fase da campanha. Ele entra pouco em detalhes. Mas ele entrou na campanha dizendo-se representante de uma pauta econômica liberal, com mínimo de interferência do governo. Confiram o que ele tem a dizer sobre preço de combustíveis. Mas devemos fazer um governo com a menor interferência possível do Estado em outras questões, como a questão energética. Porque temos algumas empresas, algumas empresas que faliram no Brasil, estão falindo, como a questão agora da produção de álcool e açúcar. Dada a interferência do governo no passado, devemos tirar o Estado quase totalmente dessa atividade. Por último, Ciro Gomes, PDT. Ciro apresentou uma visão um pouco mais abrangente do que ele considera que são as forças que atuam na formação de preços. Embora ele não seja explícito, embora ele não seja totalmente incisivo, ele deixa bastante claro para a minha interpretação que o papel do governo é central, num eventual presidente Ciro Gomes, na formulação dos preços de combustíveis. Ele admite uma Câmara, uma espécie de instância intermediária. Ele até diz, eu gosto de coletivos, que atuaria junto com o governo para tentar estabelecer um equilíbrio entre preços de combustíveis fósseis e preços de biocombustíveis. O equilíbrio que até agora no Brasil não se encontrou. Você está falando de imprevisibilidade. O mercado de petróleo, globalmente e historicamente, é imprevisível. Ninguém sabe o custo do petróleo. Ninguém sabe o custo de oportunidade de petróleo. Por que se criou uma companhia petrolífera estatal? Basicamente para dar ao Brasil condição de estabilidade e previsibilidade ante os ciclos naturais da história do petróleo de 110,30. Esse é o intervalo último da minha geração, 110,30 dólares por barril. E aí nós estamos fazendo o custo de Roterdã aqui. É evidente que isso está errado. Agora, nós precisamos ter um olho no gato, outro no peixe. O que eu me proponho a fazer? A Petrobras ser administrada com base em parâmetros profissionais, um padrão de eficiência, imposto a ela com vigilância, nada de loteamento, nada de molecagem, de roubalheira, etc., etc. Porém, eu preciso ter esse olho na minha estratégia nacional de desenvolvimento, que prestigia muito a bioenergia. E eu tenho que ter uma câmara, sei lá, um ajuste qualquer, eu gosto muito de coletivos, em que a única sente e fique administrando a busca desse ponto de equilíbrio entre um preço tão eficiente que garanta a progressão do setor de biocombustíveis, quanto e especialmente a modicidade possível dos combustíveis na ponta do nosso consumidor e da nossa economia como um todo.